E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive. Mais um vídeo onde eu irei mostrar tudo o que chegou de novo na mais nova atualização dessa quarta-feira, dia 27 de setembro de 2022. Lembrando que aqui nós iremos mostrar as novidades, além de mostrar como concluir a nova fase do evento, que é o evento Caça ao Tesouro de Verão. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Outra coisa, nos ajudem a bater a meta de mil inscritos, já estamos em 920, se não me engano, e faltam menos que 80 pessoas para bater essa meta, que é um dos nossos primeiros objetivos nesse canal. Tá bom? Primeiramente vou deixar aqui as recompensas diárias, lembrando que são recompensas durante duas semanas, então vai ter a primeira semana de evento agora e depois a próxima. Além disso galera, já mostrei aí as recompensas diárias, chegaram dois novos banners. Primeiramente esse banner aqui, que é Verão, Férias de Roupa de Banho, a memória correspondente será adicionalmente presenteada se você ganhar o objeto de coleta. Nesse banner aqui chegou a Ferran, Verão, Tron, Verão e a Bubble Bomber. Galera, esse aqui eu irei esquipar, eu irei pular. Aqui eu não vejo nenhuma vantagem, a arma tem até uma habilidade interessante, se eu não me engano, o tiro dela é teleguiado. As personagens são legais, tudo bem, porém com tantos personagens que irão lançar agora, eu não acho uma boa investir neste banner. Eu irei pular. Aqui nesse banner já é um pouco mais interessante, pelo simples fato de ser essa arma aqui, que é a Singularity Slasher. É uma arma boa, que tem uma habilidade muito interessante, que se eu não me engano, ela elimina um buff do adversário aleatoriamente. O que é muito bom, é uma arma boa. E sem contar que é o fato de que no primeiro, no terceiro e no quinto sorteio deste banner, você garante sim uma arma rank S. Então eu vou gastar mil metais, onde eu vou garantir que vai vir a arma. E sem contar aqui, você também, não é só essa arma, você pode tirar personagens, olha, pode tirar personagens e é claro as armas. Claro que a principal, que é a Singularity Slasher, tem uma porcentagem muito maior, só que se você não tem outras, você pode estar tirando. Então aqui sim eu vou gastar meus mil que eu farmei agora e vamos ver o que eu tiro. Tomara que seja a principal do banner, que eu curti a arma e a habilidade que alguns colegas tiraram e já me falaram. Não entendi, não apareceu, como se eu não ganhei, deve dar como fuck out, né? Tomei até um susto, porque ele diz que é garantido S. Mas tá aqui, eu sei que tá aqui. Foi só um bugzinho. Pra adiantar aqui. Eu não dou skip, galera, porque eu gosto de ver animação laranjinha. Só se foi o último. Ou eu me enganei. Só falta eu ter me enganado. Estou até assustado aí, ó. Veio, mas não veio a arma que eu esperava, vou ser bem sincero. Eu pensei que ia conseguir tirar a arma do banner que eu queria, porém, não tirei. Na real, isso aqui me deu um susto do caramba agora, né? Porque nem apareceu a animação de que veio o item Rank S. Foi facáutica quando não aparece, mas em meio ali aparece depois. Mas esse é um banner, galera. Se você for jogar, joga nesse banner. Tenta tirar essa arma, que vale muito a pena. Eu até recomendo, se você tiver uma quantidade boa de metal, gaste os 3K. O primeiro e o terceiro tiro vão te garantir um Rank S. Você pode estar tirando... De 3K você vai garantir duas armas Rank S. Que é no primeiro e no terceiro tiro. Porque aí você vai sim ter a arma de certeza. Agora vamos para o evento. Eu já irei mostrar pra vocês. Esse aqui acabou, tá, galera? Não dei muita importância pra esse evento. Porque as recompensas finais não eram muito boas ao meu ponto de vista. Porém, abriu esse novo evento. Que é a Caça ao Tesouro de Verão. Onde a gente tem que concluir uma fase. Onde tem que coletar 7 itens. E o resto... O mais difícil mesmo é coletar os itens. Mas eu irei mostrar detalhadamente. Os locais que vocês podem estar adquirindo os itens. Já que são 7 em exato. Espalhado no local. A premiação é aqui ao lado. Onde você conclui. Faz a pontuação e depois coleta. E além disso vai ter aquela premiação. Por classificação de estágio. Como nós já conhecemos. Tá bom? Então, tentem fazer a maior pontuação. Além disso, você pode vir em Regras. E ver os efeitos bônus. Que, claro. São as novas armas e personagens lançados. Nesses banners que eu acabei de citar. Vamos lá então. Sem mais delongas. Eu vou diminuir. Vocês podem ver que eu já fizesse no máximo de nível. Só que eu diminuo. Porque aqui a intenção é só mostrar onde fica. Cada item. Tá? Vou utilizar aqui meu kit padrão. De armas e do personagem. E aí. Só vocês irem olhando e acompanhando o passo a passo. Que não tem erro. É uma fase bem tranquila. Bem fácil. O boss morre facinho. Isso no nível. No último nível eu mato ele tranquilamente. Nesse aqui deve ser mais fácil ainda. Daqui vocês sobem na prancha. E já te dá um adianto. Aí aqui já pula. Já vai adiantando. Não precisa ficar com muita lenga-lenga não. Aqui vocês vão subir. Que já vai ter o primeiro item. Tem muita demora. Aqui é só descer. Derrotou aqui. Pá. Vamos fazer uma fase bem, bem tranquila. Aqui vocês tem a opção de subir. Só que aqui vocês tem que descer. Que aqui vai ter uma fase de batalha. Vamos batalhar. Depois ali no canto direito. Vai ter o segundo item de coleta. Lembrando que são necessários sete. E no mapa só tem sete mesmo. Aqui ó. Tem um espinhozinho aqui. Pra causar um dano. Segundo item de coleta. Coletado. Vamos subir. Sem demorar muito. O mais rápido possível. Aqui vocês veem por baixo. Que vai ter um item de coleta aqui embaixo. Viu? Por baixo. Tranquilo. Agora vocês vão subir. Deixa eu só conferir. Ah não, não. Ele não. Vamos subir aqui agora. Tranquilamente. Subiu. Pá. Aqui se eu não me engano. Deixa eu ver. Não. Aqui não. Eu sei onde está galera. Só que as vezes eu dou uma conferida. Que eu dou uma esquecida. Aqui a gente desce ó. E vai ter isso aqui ó. Você vem. Só catar. Que é o quarto item. Depois só subir de volta. Bem tranquilo. Derrotou. Aqui tem outro. O quinto item. Tá faltando só dois agora galera. Derrotou. Sobe aqui na esquerda ó. O sexto item lá no cantinho. Vou usar meu item de recupera vida. Meu item não minha habilidade. Só está faltando um galera. Um item só. E a fase já está bem dizer. Concluída. Como eu falei. Muito fácil. Muito rápido. Sem demora. Sem enrolação. Para dizer assim. Eu estou chateado. Só que eu não tirei nada. Naquele banner ali. Eu acabei de farmar mil. Antes de fazer o vídeo. Para mostrar. Abriendo o banner. Claro que vem uma arma ranquece. Mas ainda é repetida. Se tivesse vindo. Uma ancient relique. Que é a espada que eu quero também. Para trazer o vídeo de análise. Infelizmente não veio. Ainda não tirei ela. Mas não tive muita sorte. O que eu vou fazer. Eu vou farmar de novo. E aí. Eu não vou jogar mais naquele banner. Vou jogar uma só no de verão. Uma só. Eu não vejo problema de gastar. Porém não recomendo. Tá galera. E lembrando que a gente já pegou o sétimo item. Agora já vamos para o boss. Mas não recomendo. Repito. Não recomendo jogar. No banner de verão. Ainda mais com a quantidade de personagens. Que estão para ser lançados. Existem muitos outros. Muito mais interessantes. As personagens são legais? São sim. Sem sombra de dúvidas. Porém. Não é o meta. Aquelas lá. Já a arma é mais interessante. Até pelo fato. Como eu falei para vocês. De que é garantido. Que você vai tirar um item rank S ali. Tá bom galera. Tá aí o vídeo. Concluído. Recoletamos sete itens. Vai dar 100%. Aqui os outros dois requisitos. Eu esqueci. Mas vai mostrar aqui. O principal é só coletar os itens. Eu acho que o outro é 30% de vida. E concluir a fase. Olha lá. É 400 segundos. E concluir o estágio. Coisa que não demorou nem isso. Rapidamente vocês concluem. A atualização foi pequena. No meu ponto de vista. Vocês acabaram de ver. Só chegou o evento. E dois banners. Bem pequena. Semana que vem. O que vai acontecer? Deve chegar mais um banner. Eu acho. E lançar aquelas missões. Que a gente vai ter que ter jogado. Todos os níveis do evento. E tudo mais. Não vai ter grandes coisas também não. Tá. Mas esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever. Curtir. Comentar. E compartilhar o vídeo. Com mais pessoas. Além de seguir a nossa página no Instagram. E entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Outra coisa. Peço novamente. Nos ajudem a bater essa meta de mil inscritos. É muito importante para o canal. A gente ainda nem completou um ano de canal. E já iremos bater essa meta. Com a ajuda de vocês. Com certeza. Tá bom galera. Já agradeço a todos que apoiam. E que nos ajudam. Até a próxima. Valeu. Falou. E foi.